Música Um assunto muito sério, debatido a nível de Vale do Taquari. O assunto de hoje do Entre Linhas é violência contra a mulher. Boa noite, está no ar mais uma Entre Linhas aqui pela TV Univates, canal 15 da NET, 15 da Brasrede. E você também nos acompanha pelo site univates.br.tv e ainda no Facebook na página da TV Univates, a nossa transmissão do programa. Bom, nós vamos falar hoje sobre violência contra a mulher, um assunto claro, muito sério, como a gente já disse na abertura do programa. E que nós vamos conversar, vamos tratar desse assunto, ampliar informações de como isto vem sendo tratado. E também, claro, de casos que acontecem aqui na nossa região e também de uma forma geral. Nós vamos trazer aqui duas pessoas que trabalham com isso, que lidam com isso, duas profissionais, duas pessoas da área. A Silvia Feldens, ela que é presidente da Casa de Passagem do Vale. E também a Elisabeth Miller, que foi delegada, ex-delegada, delegada aposentada e também professora do curso de Direito aqui da Univates. E também faz parte do Conselho Deliberativo da Casa de Passagem do Vale do Taquari. Vamos cumprimentá-las. Boa noite. Obrigado por virem até aqui. Boa noite. Vou começar conversando com a Silvia. Silvia, a gente falou aqui já no início da Casa de Passagem. Quem não conhece o que é a Casa de Passagem e de que forma ela trabalha? Boa noite. A Associação Casa de Passagem do Vale é uma casa que abriga mulheres vítimas de violência doméstica com seus filhos. A gente tem que salientar bem isso com os filhos. A mulher não vai só para a Casa de Passagem. Quando ela sofre a violência, para ela ter acesso ao abrigo, ela faz um boletim de ocorrência na Polícia Civil. E ali na Polícia Civil, o policial oferece o nosso serviço, que é a Casa de Passagem. É uma opção dela, ela não é obrigada, mas é uma opção. Se ela quer ir para a Casa de Passagem ou para um parente mais próximo. Aceitando ir para o abrigo, ela é conduzida através da Polícia Civil ou Brigada Militar para a instituição. Então, a Casa de Passagem é uma casa regionalizada, com alguns municípios conveniados e é um lugar sigiloso, até para a proteção da vítima. É uma casa 24 horas, onde ela é recebida por uma zeladora, não tem horário, pode ser de manhã, de tarde ou de noite. E através dali, ela entrando no abrigo, ela recebe todo um serviço, tanto da técnica, assistente social, como da psicóloga, até ela sair do abrigo com a proteção devida para ela retornar para a casa. Muito bem. Então, a Casa de Passagem, claro que não se revela exatamente o endereço, por questões óbvias, mas é um trabalho muito bacana, que talvez muitas pessoas até não conheçam, que acontece, mas a pessoa tem apoio de diversas formas, apoio psicológico, técnico, enfim. É uma maneira das pessoas terem mais segurança nesses casos mais extremos, pode-se dizer, mais ou menos por aí. É, não, eu acho que até não tanto extremo, mas o fato do momento que a mulher vai e faz o boletim de ocorrência, ela está buscando ajuda. E buscando ajuda no momento mais crítico dela, que possa acontecer uma tragédia nesse período do boletim de ocorrência, até eu chegar ao judiciário. Então, nesse momento, ela precisa da proteção e se afastar do agressor, né? E por isso a importância do abrigamento nessa hora, né? Muito bem. Cumprimentar também a Elisabeth Miller, super conhecida aqui na região, foi delegada, né? Delegada aposentada, trabalhou tanto, lutou tanto por essa causa do combate contra a violência à mulher e também fazendo parte aí do conselho deliberativo dessa Casa de Passagem. O que dá para falar também sobre esse tema, Elisabeth, esse trabalho que acontece? E como é que a senhora avalia atualmente essa questão da violência contra a mulher aqui no Vale? É algo que se intensificou, que acabou ficando mais sério do que há anos atrás? Ou já não é mais tanto assim? Como é que dá para avaliar isso? Tem como ter essa avaliação? Boa noite. Boa noite. Na verdade, a Casa de Passagem está fazendo 20 anos, né? A Silvia, que é a nossa presidente. Então, o que a gente pode falar? No comparativo da época que se iniciou a Casa de Abrigo, justamente porque não tinha nenhum lugar para acolher essa mulher, né? Para dar um suporte até que ela decidisse, era antes da Lei Maria da Penha. E antes da Lei Maria da Penha, os casos eram considerados de menor potencial ofensivo à violência contra a mulher. Então, isso demandava tempo, né? Era um inquérito policial, até a mulher ter coragem de sair de casa para registrar contra o marido. Ela, muitas vezes, não saía porque ela recebia orientação dos profissionais do direito de que ela poderia perder os seus direitos, né? Perder seus bens, guarda de filhos, né? E isso deixava a mulher num medo muito grande. Então, a gente costuma falar que aquele período era de total invisibilidade, essa violência, né? E ela era tratada como algo de menos importância. E a mulher ficava fechada naquele medo, não registrava. Os números, portanto, eram menores. A partir da Lei Maria da Penha, e na região com a Casa Abrigo, passou a se intensificar campanhas de denúncia, de enfrentamento a essa violência. Então, há um fenômeno diferente, porque a mulher passa menos tempo também na Casa Abrigo, né? Porque ela utiliza a lei, ela registra a ocorrência, é tudo mais rápido, né? Porque é pedido uma medida protetiva, e em 48 horas o juiz tem que decretar essa medida. Claro, se ele entender dessa forma, que é necessária. E aí a mulher fica menos tempo também na Casa Abrigo para sair a medida. o tempo, eu fiz uma, eu sou professora no Direito aqui, e uma aluna minha fez uma pesquisa com mulheres que passaram pela Casa Abrigo antes da Lei Maria da Penha e depois. Então, o tempo de convivência dessa mulher atual é menor com o agressor do que antes da Lei Maria da Penha. porque hoje essa mulher, ela registra mais rápido, ela não fica tanto tempo, né, diante da violência. Então, é diferente, sim, né? Há uma denúncia maior e saiu da invisibilidade. Muito bem. Ainda existe o medo de chegar ao ponto de denunciar, porque, claro, ali começa o período crítico e que a pessoa daqui a pouco precisa de proteção. Mas, claro, falaste já que o tempo de convivência, ele é menor, mas muita coisa a gente não vê. Existe ainda um período longo, poderia-se haver uma consciência maior das mulheres em denunciar logo, em não ter medo, em logo quando começa a perceber que isso está acontecendo, já procurar ajuda? Ou isso ainda é um problema? É claro, esse número de mulheres que eu me referi antes é dessa pesquisa específica na casa de passagem, né? De mulheres que passaram e pediram ajuda lá. Então, isso num grande locus, né, que é o Vale do Itacoari, tem várias diferenças, né? Até tem cidades que não são convenhadas com a casa-abrigo, isso é um diferencial que a gente tem que ressaltar, porque a mulher daquela casa, ela espera a medida protetiva, mas ela não tem para onde ir. E isso também gera um medo nessa mulher em denunciar. Quer dizer, como é que ela vai registrar e até esse marido sair da casa e se agressor, né? Isso demora um certo tempo, mesmo que seja agora 48 horas a previsão da lei, né? Mas eu acho que as entidades estão mais unidas aqui no Vale para enfrentar essa violência. E a própria informação levada a essa mulher facilita também. Ela sabe hoje mais dos seus direitos do que antigamente, né? Do que anos atrás. Porém, eu estou comentando isso bastante nos últimos tempos, de que o machismo está, infelizmente, também aflorando em alguns lugares, né? E na sociedade brasileira, a prova disso é o número de feminicídios, né? Que vem ocorrendo por questão de preconceito, de machismo, do agressor achar que a mulher é sua propriedade, portanto, ele pode dispor do seu corpo como ele quiser, inclusive matando essa mulher. Muito bem. Pedindo aqui para a Silvia, não sei se tu tens como registrar esse número aqui para nós ou não, mas tem como mais ou menos dimensificar quantas mulheres vocês já atenderam ou atendem? Tem como ter um número assim? Ou em... São 20 anos mais ou menos agora, né? Na casa de passagem. Quantas passaram por lá? Não sei se vocês têm esse número ou não tem como divulgar isso agora. Não, a gente até tem como divulgar, né? A gente, no período da casa, desde 20 anos, a gente tem um número alto. Até agora, há pouco tempo, a aluna da MED fez num período menor. Tu lembra, né? De qual era o número exato? Era no ano passado, né? Trinta e poucas mulheres. É, mas eu hoje mandei a minha reladora fazer um desfecho de janeiro até agora porque eu tinha que entregar para o informativo, né? Então, de janeiro, eu não contei ainda o mês de agosto, porque o mês de agosto nós já temos números, mas até dia 30 de julho nós já tivemos 20 mulheres, né? Na casa de passagem. Até dia 30 de julho, então, 20 mulheres. É, sim. Lá só, então, a gente tem uma noção, né? Mas assim, eu posso dizer que passou muitas mulheres já dentro da casa de passagem. Muitas vidas foram salvas, né? Sem dúvida. E eu sempre, uma coisa que eu e a Bete e toda a diretoria da casa de passagem, quando a gente oferece o convênio da casa de passagem já as prefeituras, o que a gente salienta é assim, não é duas, três, quatro vidas. Se a gente salvar uma vida, né? É uma vida, já é extremamente válida, né? Muito bem. Nós estamos terminando já o primeiro bloco. Daqui a pouco nós vamos retomar, né? Continuar discutindo esse assunto e ampliando aqui no programa Entre Linhas. Voltamos em instantes. Estamos de volta ao programa Entre Linhas aqui pela TV Univates, segundo bloco. E nós estamos recebendo para falar sobre violência contra a mulher a Silvia Feldens, ela que é presidente da casa de passagem do Vale e também nós estamos aqui com a Elisabeth Miller, que é professora do curso de Direito aqui da Univates, faz parte do conselho da casa de passagem e também é delegada aposentada e lidou muito já com esse tema também e continua lidando. Elas estão falando aí sobre esses trabalhos feitos pela casa de passagem, mas existem projetos que acontecem também, projetos interfaces, entre outras ações que estão acontecendo. O que dá para ampliar nesse sentido assim? Quais as ações? Como é que essas pessoas podem até se informar sobre essas ações que acontecem? Eu acho que eu vou falar da rede, né? A rede de enfrentamento à violência à mulher foi um... que a casa de passagem faz parte da rede, né? Como outras entidades fazem parte. Na verdade, a gente viu que a gente precisava criar uma rede de enfrentamento à violência à mulher que quando a mulher caísse na rede, nós tínhamos que andar todas juntas, né? Então, houve, então, a gente foi montando aos poucos, a gente faz a reunião uma vez ao mês. Então, a gente viu que uma mulher que entra na casa de passagem, ela precisa da polícia civil, ela precisa da delegacia da mulher, ela precisa da Univates, aquela mulher que chega no médico no posto de saúde e relata a violência. Então, nós temos que trabalhar todos em rede. Então, hoje, em Majado, existe a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, que ocorre em vários eventos. Um foi agora em março, dia 8 de março, que foi no DIC, que daí as pessoas que não tinham conhecimento da rede conheceram toda a rede, né? Faz parte de Mater, a... DML, Educação... Isso, Educação, Saúde, Casa de Passagem, Delegacia da Mulher, Sajur, A Univates aqui também, né? Então, para as pessoas terem... Para todas nós caminharmos juntos, né? E não ter alguma... Porque, às vezes, automaticamente, essa mulher, quando ela cai na rede, nós temos que ter... Todas nós temos que ter o conhecimento e a mesma fala, né? Então, eu acho que, vindo, acontecendo e surgindo e criar e surgiu essa rede, eu acho que hoje a mulher também se sentiu mais protegida. Porque no momento que ela vinha sofrer violência contra a mulher, ela sabe que tem todas essas instituições, né? O CRAM também, que é o Centro de Referência da Mulher, que é uma conquista extremamente válida para o alajado, né? E que tem todo esse trabalho de proteção à vítima, né? Então, através disso, a mulher também se torna, se considera e fica mais segura, né? Muito bem. Então, tem uma rede que, na verdade, até facilita a comunicação. Ou seja, pelo que tu falou, no momento que ela acaba revelando para alguma pessoa que ela tem algum problema nesse sentido... A gente sabe encaminhar. A gente encaminha. Poxa, bacana isso. É, e essa rede, então, em 2014, ela foi firmada nesses moldes, né? De se reunir todo mês, né? De ter essa interlocução entre as entidades. Porque antes a gente percebia que as entidades, cada uma fazia o seu papel, como de fato tem que fazer, né? Os órgãos públicos ou não, mas principalmente os públicos que trabalham diretamente no atendimento à violência. Mas nós pensamos que faltava mais, é fazer esse elo entre essas entidades. E essas reuniões proporcionaram isso. Porque fica mais fácil tu conhecendo quem representa aquela entidade, né? De ter esse acesso mais tranquilo, mais célebre, né? Num telefonema, numa ida rápida, encaminhar essa vítima, saber o que o outro... qual o papel daquela outra entidade, né? Porque a gente notava que as pessoas nem sabiam o que que tal órgão fazia. Então, essa reunião mensal, ela uniu esse grupo e faz com que se imaginem ações do enfrentamento à violência. Portanto, não são só de atendimento, mas também de prevenção. Por isso, a EMATER está junto, a educação está junto, né? A própria Univates. E nós vamos somando conquistas, né? Daquela invisibilidade total que havia anos atrás e agora é uma denúncia, é um enfrentamento. Tanto é que nós conseguimos o próprio centro de referência, né? Foi uma conquista da rede, da municipalidade, é claro. Nós temos nas audiências de Maria da Penha no fórum um projeto que a rede de enfrentamento achou importante ter. um atendimento que a mulher é acolhida e são passadas informações para a mulher antes de ela entrar na audiência. Isso é um projeto aqui da Univates, né? Dos cursos de psicologia e de direito. São dois cursos que conversam entre si para enfrentar essa violência, né? E isso é algo inovador, né? E formamos também um fórum de discussões que acontece em novembro, né? Cada ano se prepara mais um assunto para debater o tema, né? No ano passado foi sobre a imprensa a questão da violência contra a mulher na comunicação, né? Nós falamos das redes de violência na região dos movimentos de mulheres Enfim, vamos crescendo nessa caminhada, né? E com isso a mulher se fortalece para denunciar também. Bacana. E falando da comunicação, né? Falando da imprensa como é que vocês trabalham nisso? Porque a divulgação desse tipo de problema incentiva... A gente ouve muito falar também na mídia, né? Está sendo bem trabalhado isso na opinião de vocês? Poderia ser melhor? Tem conteúdo disponível que daqui a pouco acaba incentivando o contrário também que tem que se ter cuidado? Como é que vocês trabalham com isso? Como é que vocês veem a comunicação de uma forma geral? A imprensa, as mídias elas são bem avaliadas por exemplo, por vocês que trabalham com isso? Olha, eu assim aqui no Vale do Taquari a gente sempre teve como eu vou falar em nome da casa de passar nós tivemos bastante dificuldade até financeira e quando nós pedimos ajuda à imprensa a imprensa sempre foi muito bem nos recebeu e sempre avaliou e teve uma avaliação extremamente séria em relação à casa de passagem considera o nosso trabalho sério eu acho que quanto mais divulgar a violência contra a mulher é de extremo válido para a mulher ter conhecimento ter conhecimento que existe a casa de passagem que existe o CRAN que existe a Lei Maria da Penha e eu acho que nessa parte aqui nós estamos muito bem recebidos aqui no Vale do Taquari a única coisa que a gente sempre tenta evitar é dar nome às pessoas que são violentadas e o local da casa de passagem porque as mulheres precisam de proteção mas isso a gente sempre teve muito respeito por parte de toda a parte da comunicação aqui no Vale eu acho que só tenho a agradecer com certeza e os órgãos de imprensa também são parceiros nessa luta de várias campanhas que a gente fez esse assunto no ano passado não só da própria violência o que se debateu no fórum também foi o preconceito com as mulheres trabalhadoras na comunicação isso foi bem oportuno porque a violência ela tem que ser vista de uma forma mais ampla a violência não é só aquela física a mulher sofre vários tipos de violência teve muitos casos até em estádio de futebol coisas parecidas isso exatamente e a Lei Maria da Penha especificamente a violência familiar e doméstica que é um outro viés mas tem muito da violência no setor público na sociedade de uma forma geral muito bem então está aí falando aí a nível nacional você falava aí que claro os números aumentaram porque as pessoas desde que existe a Lei Maria da Penha começaram a denunciar mais mas existem alguns fatores na opinião de vocês enfim que acabam por um outro lado incentivando a gente falava aqui que o machismo aflorou para algumas pessoas por que isso? existe realmente isso? é um fenômeno isso? ou não é bem assim? eu acho que a Roberta tem o mesmo posicionamento eu acho que o machismo sempre existiu só que na minha opinião agora eu acho que o machismo está vindo muito presente porque as mulheres também estão tentando se empoderar e os homens não estão aceitando porque o homem ele nasce o homem que nasce machista ele é sempre machista ele só vai mudar se ele for fazer porque foi criado por um pai machista então ele vai carregando essa bagagem daqui a pouco casa com uma mulher que vem vindo de uma geração diferente ou namora não precisa casar uma geração diferente onde as mulheres buscam seus direitos igualdade de gênero se empoderam daqui a pouco o homem não aceita que aquela mulher tem que trabalhar que aquela mulher tem o direito de se vestir a roupa que ela quer que ela possa usar o celular e não querer mostrar para ele e daí vem que ele não aceita e o machismo afora e acaba matando como a Beth mesmo disse eu acho que há um fenômeno que a gente tem que observar também das redes sociais que antes talvez as pessoas elas não tinham acesso a esses meios de comunicação que agora tem as redes e começa a criar certa coragem de dizer certas coisas que no olho a olho eles não conseguiriam então é só abrir as redes sociais em especial eu vejo o Facebook das barbaridades que são ditas lá às vezes dá a impressão que as pessoas nem pensam antes de escrever e isso fortifica quer dizer tu lê um comentário machista aquele outro que já tinha aquela coisa dentro de si ele vai achar que aquilo lá é certo e assim como se perpetua essas ações se perpetuam ações de enfrentamento esse machismo também e os machistas que estavam adormecidos se acordam só falta aquele empurrão só falta o empurrão e aí com isso vem toda essa série de mais violência e infelizmente feminicídios muito bem daqui a pouco a gente volta falando sobre prevenção sobre a lei Maria da Penha detalhando também esse tema enfim nós vamos seguir aqui conversando no terceiro bloco voltamos em instantes de volta programa entre linhas aqui pela TV Univates canal 15 da NET canal 15 da Brás Rede e também no site da Univates você pode assistir no univates.br barra tv ou ainda no facebook vai lá em TV Univates você pode encontrar aí também o programa entre linhas nós estamos falando sobre um tema super importante violência contra a mulher trazendo aqui a Silvia Fildens da Casa de Passagem do Vale presidente e também a Elizabeth Miller que é delegada aposentada também membra na Casa de Passagem do Conselho e ainda também professora do curso de Direito aqui da Univates falando sobre prevenção gostaria de falar sobre isso porque antes você falou sobre prevenção como é que previne isso porque a gente claro eu imagino casais que estão juntos eles começam uma vida juntos nunca imaginando que isso possa acontecer a mulher a princípio está com alguém que gosta alguém que admira e no fim das contas se descobre uma outra pessoa ali tem como prevenir tem como fazer algo antes disso acontecer ou durante como é que se trabalha esse sentido da prevenção na verdade a prevenção ela se dá especialmente ou principalmente com a informação é preciso que a mulher saiba no que consiste essa violência que muitas vezes ela não é escancarada ela vem numa negação ela vem numa intimidação esses relacionamentos abusivos e tem um ciclo e isso a mulher já consegue verificar lá no namoro entrando nos relacionamentos afetivos porque ela muitas vezes acha que com o passar do tempo ela vai modificar que aquilo ali é passageiro e quem estuda então a violência contra a mulher sabe que existe esse ciclo e que ele sai de uma escalada de tensão começa nos pequenos xingamentos ou se intrometendo até no vestuário se a tua saia está curta porque usar essa blusa decotada ou esse batom está muito vermelho porque trabalhar fora tu vai achar outro homem e lá pelas tantas essa escalada da tensão ela culmina no que a gente chama o ápice que é a violência muitas mulheres não perseguem não continuam esse ciclo porque são mortas e aí entra a casa de passagem para ajudar a romper esse ciclo da violência mas se o ciclo continua esse agressor ele vai fazer o que? ele vai pedir desculpas e aí ele promete mundos e fundos e a gente chama da fase da lua de mel então fica tudo bem de novo e começa novamente relacionamento abusivo até o ápice da violência então a mulher precisa se dar conta disso através do que? de educação de informação que começa lá na infância das crianças entenderem o seu papel não é imposição de superioridade da mulher sobre o homem mas de igualdade questão de gênero não é feio é uma coisa importante tem que aprender sim porque a Constituição Federal diz que homens e mulheres são iguais perante a lei todos são iguais perante a lei logo desde a infância as pessoas tem que aprender as crianças que ninguém é superior ao outro que não pode resolver as questões com violência e que ninguém é melhor que ninguém muito bem pais que tem filhos meninos meninas claro meninos também como é que podem prevenir como é que podem ensinar eles e já eles já terem uma educação preventiva isso né para que eles não hajam assim nem as mulheres futuras mães futuras esposas e também nem os meninos como é que dá para trabalhar isso principalmente os pais o que dá para aconselhar para eles sabe que só fechando depois respondendo pelas nossas mulheres da casa de passagem às vezes elas sofrem violência e elas nem sabem que aquilo é violência né isso também por isso que às vezes elas demoram porque já viram a mãe sendo xingada pelo pai daí aquilo já tomou que nem a Bete falou um ciclo né então acho que é normal que isso não é violência mas até quinta-feira eu vou dar uma palestra numa escola para adolescente né e uma das coisas que a gente vai mostrar é isso aí que tu falou né de o pai e a mãe que tem um casal em casa não dizer para a menina ó agora o pai e o mano vão assistir futebol e tu vai lavar louça né ou o pai e o mano vão jogar bola vão no futebol e tu vai ajudar a mãe a limpar a casa não os direitos são iguais porque hoje a mulher também está saindo para ir trabalhar fora né e o marido também tem que ajudar em casa então é nesses pequenos atos de ajudar no serviço coletivo dentro de casa dizer que os serviços são iguais né trabalhar em coletividade né mesmo que tu tenha dois filhos homens né ajudar fazer o pai faz isso mas os irmãos né os filhos fazerem essa coletividade para esse homem depois quando casar com uma mulher que provavelmente vai trabalhar fora que vai trazer o sustento para dentro de casa igual a ele que os dois possam retornar para casa e criar os filhos juntos dividir as tarefas juntos dentro de casa para buscar essa igualdade de gênero né e é isso que hoje em dia quem tem ou só um filho homem ou que tem um filho né uma filha mulher e um filho homem que já venham ensinando isso desde pequeno né muito bem e eu sei que a gente está falando aqui a nível de Vale do Taquari mas assim a nível nacional a nossa região ela se posiciona como? é uma região bem até em relação a outras do país bem esclarecida talvez do nosso estado porque eu já ouvi falar de algumas pessoas que vieram de fora acabei conhecendo que incrivelmente né homens que vieram para cá e que eu já conversei que se impressionavam como aqui as mulheres né da nossa família da nossa região saiam para trabalhar saiam para estudar e que lá isso não conhecia tanto que eles nem traziam as mulheres para cá outras regiões esse problema é muito mais sério ou é uma realidade totalmente diferente ou é tudo muito parecido assim ó eu posso dizer quando eu fiz a capacitação da Patrulha Maria da Penha acho que uns 5 anos atrás né eu e a delegada Márcia Bernina a gente foi uma das escolhidas para fazer essa capacitação né foi e eu lembro do que eram professores que deram a aula e um deles disse então a nossa região em rede de enfrentamento à violência nós podemos dizer que nós somos um modelo né porque nós temos uma casa-abrigo nós temos uma rede nós temos mulheres extremamente empoderadas mulheres né que trabalham que nem tu dissesse e eu lembro que o que me chamou bastante atenção nesse curso foi que o número mais assim a região que mais tinha o machismo tanto que eles quando fizeram a capacitação da Patrulha fizeram Porto Alegre no interior de estado foi escolhido a cidade da Santana no Livramento mas da fronteira da campanha é da campanha ali existe um machismo assim um número de machismo muito grande eu me lembro que eles trouxeram esse dado para nós tanto pelo fato de estar muito impregnado essa coisa do gaúcho né que isso também tem que tem que ser nós somos gaúcho eu sou gaúcho tu é gaúcho não é porque pelo fato que a gente é daqui que os homens tem que mandar e as mulheres tem que acatar né e também por ser muito campo então as mulheres acabavam ficando em casa os homens saiam para trabalhar e quando elas eram agreditamente dificuldades de chegar até a uma delegacia para fazer o boletim de ocorrência então muitas delas desistiam porque era tão difícil chegar para ir buscar então tanto que esse foi um dado que foi que foi trazido para nós né interessante é tanto é que tempos atrás se dizia que briga de marido e mulher não se mete a colher né no chavão agora foi dito essa semana ainda a gente leu e quando na verdade sim tem que se meter para para denunciar né então esse vale aqui do Taquari ele tem uma caminhada já né de vários organismos de várias pessoas né e como a Nina disse até servir de referência para outros né Montenegro criou uma casa-abrigo em cima da nossa aqui nós já passamos para Santa Cruz Passo Fundo né então o pessoal enxerga tem esse olhar para cá dessa caminhada também né e como tu disseste assim o que o que que fazer para educar para prevenir né buscando aquele gancho de novo eu vejo que não tem como sair da educação né educação educação informação né e a gente tá assim muito bem aqui em termos de universidade porque a universidade coloca esses acadêmicos também naquela realidade para intervenção né isso é bem importante porque não basta teoria numa universidade tu tem que conhecer a vida como ela é e tem essa inserção também né do aluno com os profissionais e essa troca ela é muito rica então é bem diferente aqui de outros lugares né antes eu falava sobre o que na comunicação poderia de alguma forma incentivar o machismo e aí agora eu lembrei disso né a gente falou da própria tradição gaúcha né que a gente fala tanto aqui justamente aquela região que é tão forte o nativismo na tradição isso ainda aí está um exemplo músicas né ou até músicas de fora daqui mas tem muitas músicas que a gente vê que são nitidamente machistas eu sei que já se discutiu muito isso essas informações que vem de música ou conteúdo midiático isso pode influenciar também eu acho que sim né sim e lá é o caso talvez de maior exemplo no nosso estado talvez né sim não eu acho que sim porque a música até essas músicas que denigrem a imagem da mulher no corpo na sexualidade mulher não é só isso né não só na parte do que nem a gente estava falando em algumas músicas gaúchas mas outras músicas de funk que eles visualizam muito o corpo da mulher e nós não somos somente o corpo né então eu acho que sim eu acho que isso é muito e eu acho que aflora muito isso aí sim do machismo e tem muitas coisas que se naturalizam então as pessoas acham que essas músicas não vão ter nenhum problema e quando na verdade se tu naturaliza um preconceito ele vai solidificando a cabeça daquela criança ela já cresce achando que é certo lembro tempos atrás tinha aquela música mulher pra mim é como redomão não sei o que nas patas então bater na mulher letras de funk que diz que se a mulher não quiser manter relação ele vai continuar assim mesmo ou seja estupro isso é cultura de estupro falta uma consciência dos artistas também certamente porque tem músicas que são muito atuais uma coisa são músicas muito antigas mas tem músicas muito atuais muitas atuais bem atuais então imagina e que daí tu olha uma criancinha lá do jardim de infância cantando quando crescer ele vai achar que se uma guria disser não pra ele ele vai poder sim manter relação contra a vontade porque aquilo fica impregnado ou teve aquela música um tapinha não dói esse também foi o que ficou muito tempo rodando nas rádios quem diz tapinha dói é uma objetificação da mulher e assim as piadas tudo que se ressalta o preconceito tem que ser extirpado a gente não pode achar normal isso muito bem intervalo daqui a pouco voltamos com o último bloco do Entre Linhas estamos de volta ao último bloco do Entre Linhas o tempo passa e a gente segue aqui falando sobre esse assunto importante que é a violência contra a mulher nós estamos aqui falando com a Silvia Feudens e também com a Elisabeth Miller que trabalham com isso com a Casa de Passagem e também ao longo da vida já trabalharam muito com esse tema e nós estamos aí falando sobre as causas e também o que está sendo feito para combater já há tanto tempo o Vale do Taquari que é sim uma região modelo nesse assunto pelo menos é o que a gente já constatou aqui eu queria falar sobre a Lei Maria da Penha em específico ela é só para mulher porque eu já ouvi dizer que dependendo dos casos se acontecesse um caso de uma mulher bater num homem ser muito mais forte isso também valeria ou não é bem assim eu já ouvi muita lenda muita conversa sobre isso dá para explicar isso? como é que é a lei? acho que a professora é melhor que eu respondei vamos ouvir a Elisabeth a gente sempre fala da finalidade da lei a finalidade é proteção à mulher porque historicamente a mulher sofreu essa violência e nessa igualdade formal que a lei prevê que é a Constituição máxima igualdade ela não vai atingir essa igualdade se não tiver uma lei infraconstitucional que coloca a mulher em pé de igualdade então essa lei Maria da Penha ela traz isso quer dizer medidas de proteção para que essa violência histórica ela seja estirpada então sim é para a mulher só que a própria lei Maria da Penha ela prevê que ela abrange as relações homossexuais as relações homoafetivas desde que tenha o desequilíbrio de poder quer dizer uma mulher que convive com uma outra mulher mas a questão de gênero uma acha ser superior a outra então tem um desequilíbrio de poder mas não é para um homem o que se discute é a possibilidade do transexual é aquela pessoa que se sente mulher mas tem um corpo de homem tem decisões no sentido de entender que sim se pode usar a proteção da lei Maria da Penha também para transexual mas isso é algo que a jurisprudência está consolidando agora para homem não por quê? porque historicamente quem foi o agressor foi o homem então muitos dizem assim no seu preconceito para que feminicídio para que lei Maria da Penha então eu costumo dizer ora porque historicamente quem está na relação de submissão e de ser vítima dessa violência é a mulher então a lei sim tem que vir para equilibrar os pratos da balança muito bem a lei é para a mulher pois não até porque na força nós somos ainda o sexo mais frágil então nós também temos que ter uma lei que nos proteja em relação a essa violência é a mesma coisa o estatuto da criança adolescente a mesma coisa o estatuto do idoso e uma agressão uma mulher pode vir a querer agredir o homem mas acontece aí tem o código penal o homem tem a lei lá do código penal de lesão corporal leve e daí ele faz um BO contra ela mas não em relação a Maria da Penha é isso que eu ia perguntar se acontecesse um caso da mulher ser mais forte conseguir agredir um homem isso tem código tem lei para isso é não é ser forte mas às vezes assim ela agride ela pode vir agredir ele se defender e ela conseguir agredir então ela que utiliza ele que utiliza a lei e o código penal para isso mas a lei Maria da Penha foi feita para a mulher vai ter punição vai ter o rito diferenciado agora para a mulher tanto é que não é mais considerado então menor potencial ofensivo como eu falei lá no início do programa que antes isso era uma coisa considerada de pouca importância e agora não é algo sério pela lei portanto tem a proteção da lei Maria da Penha isso não quer dizer que o homem possa ser agredido e uma coisa bem interessante só fazendo um gancho do que a Nina disse eu já peguei casos em que a mulher era mais forte fisicamente mais alta mais robusta e ela não se manifestava porque ela achava que o homem tinha superioridade e podia bater nela então aquilo está tão arraigado a questão do machismo que até a força física ela pode não utilizar para se defender porque ela se acha inferior muito bem eu já ouvi que é um absurdo evidentemente mas aí estamos falando de mundo claro a gente tem países e culturas diferentes e o Brasil tem uma cultura e eu não sei se dá para relacionar a gente já falou do Rio Grande do Sul da região em termos de Brasil e agora eu falaria do Brasil em termos de mundo de índices tem culturas diferentes religiões diferentes que prevêm totalmente outras coisas eu já ouvi dizer por exemplo na Rússia esse ano se falou tanto na Rússia de que por lá uma vez por ano como é que é o homem poderia bater na mulher isso está previsto na lei existem países assim que fora a Rússia que isso também existe e o Brasil é um dos casos mais críticos ou ainda é um dos mais evoluídos nesse tema imagino que não mas como é que vocês avaliam mundialmente tem casos absurdos em outros países que vocês conhecem com certeza assim tanto que a Márcia Bernini que é a delegada da Delegacia da Mulher ela foi viajar para a Espanha e ela tem uma cunhada lá e ela relatou para nós em uma reunião da rede que a nossa lei Maria da Penha é considerada uma das melhores do mundo então eu acho que hoje o Brasil está muito avançado perto de alguns países eu fui conhecer o Chile e o Chile também quando um homem mata uma mulher a pena dele é imensa porque ele não pode matar a mulher que ele casou a esposa a mãe dos filhos mas claro tem aqueles países que por causa da religião que a mulher tem que estar sempre tapada do rosto e provavelmente há agressão e é normal que isso aconteça mas eu acho que na América Latina nós estamos muito bem em relação a isso pelo conhecimento que nós temos mas mesmo assim a lei sendo uma das menores do mundo o Brasil tem a cifra vergonhosa de ser o quinto país no ano passado acho que ele ficou em sétimo o que não deixa de ser vergonhoso igual em feminicídios isso portanto nós temos muita caminhada ainda porque estão acontecendo muitas mortes e se a gente verificar essas mortes e quando alguém pergunta pra gente tá, mas não morre mais homem do que mulher por que ter feminicídio? então você tem que dizer que o feminicídio como qualificadora lá do homicídio existe porque quando foi feito o relatório da CPMI pra criação dessa qualificadora se verificou sim, morrem mais homens mas homens no espaço público através de gangues de crime organizado tráfico no trânsito e as mulheres estão morrendo no espaço privado e por autores conhecidos e de suas relações de afeto portanto isso é um dado muito significativo e que a gente tem que combater e aí o Brasil é o sétimo país do mundo em feminicídios evidentemente tem que continuar essa lei tem que ter rigor sim nesse tratamento pra gente baixar essa cifra tanto que o ano passado eu sempre digo no Vale da Aquaria uma cidade extremamente pequena e não é a gente foi publicar os jornais e tudo o Cruzeiro do Sul teve em três meses três meses três mortes de mulheres então foi morta por seus parceiros uma mulher por mês então assim eu acho que é um índice bem alto por um ano um ano ter perdido três tanto que ela ganhou no município ela ganhou perdeu mas assim de estatística maior que Lajardo olha só um município bem pequeno e que bom que daí tem vários coletivos na região se criando por exemplo o coletivo Tônias a cidade de Teutônia a partir sim de dados tristes que viram que tinha violência num número mais elevado se criou um grupo que trabalha a prevenção e isso vai se espalhando encantado tinha um aqui Lajardo Estrela né são mulheres discutindo ações para mulheres e buscando homens também para trabalhar nessa causa eu que sou de Estrela lembro do ano passado se não me engano que teve uma professora se não me engano ela foi morta pelo marido no meio da rua e aquilo gerou um alvoroço na cidade aquilo foi muito discutido grupos foram formados também lá em Estrela e eu lembro que ele até ele teria matado a mulher depois teria ido até a sogra ameaçado ela existem casos aí eu pergunto em cima disso que lá sim era marido mulher mas existem casos em que não é o caso de marido mulher por exemplo filho com a mãe ou alguma coisa parecida com isso existe isso ou pai com a filha enfim ou parente sobrinho enfim é comum ou é muito mais difícil acontecer não nós tivemos abrigamentos de mães né onde os filhos com problemas de droga agrediam e nós tivemos que proteger essa mãe em termos de lei se enquadra no mesmo sim porque a violência doméstica e familiar então os familiares e aqueles em relações de afeto que é o cônjuge né mas também pai irmão tio muito bem está aí algo que eu não tenha perguntado que seria importante também a gente abordar que nós tenhamos esquecido alguma informação importante o espaço aberto para vocês também poder abordar isso eu até né pelo que a Beth lembrou dos movimentos de mulheres até eu não poderia graças a esses movimentos de mulheres tanto de Teutônia do município de Estrela graças a esses movimentos que alguns municípios esses municípios não tinham o convênio com a casa de passagem e por causa desses movimentos e junto conosco nós conseguimos então né que esses municípios fizessem o convênio com a casa de passagem então eu não poderia teria que agradecer imensamente esses grupos esses movimentos de mulheres que surgiram no Vale porque graças a eles eles nos ajudaram a ver a importância da casa de passagem algumas prefeituras que achavam que não era importante né o convênio com a instituição muitos ainda não são convêniais? muitos muitos o Vale do Taquari tem muitos municípios que não tem convênio ainda que só lembram que precisam da casa de passagem quando eles não tem onde colocar a vítima né quando a agressão tá ali e não tem onde colocar daí eles lembram da casa de passagem mas não né o convênio é de extremamente importância o ano inteiro né e tem que ser renovado até pra gente manter o abrigo e também pra gente proteger essa vítima fica aí o recado aos municípios também as lideranças dos municípios Elisabeth se tiveres algo ainda também a abordar e também já agradecendo a participação a presença de vocês aqui eu também agradeço a oportunidade né da gente estar aqui nesse programa de divulgar a casa de passagem divulgar a rede de enfrentamento à violência e é importante que as pessoas cada vez mais conheçam os seus direitos fazer um apelo também aos alunos aqui da Univates que conheçam os nossos projetos que tem na casa que a gente participa da rede de enfrentamento e sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer pra ajudar o próximo e pra combater o preconceito e a violência muito bem agradecendo a Silvia também pela presença nós encerramos o programa Entre Linhas desse tema tão importante né a violência contra a mulher e tomara que esse trabalho muito legal da casa de passagem a casa de abrigo aqui do Vale do Taquari continue e que mais municípios que mais pessoas se engajem nisso também tá bom um grande abraço pra você obrigado por ter nos acompanhado e boa noite e que mais Legenda Adriana Zanotto